Olá, eu sou o Rafael Brevilacqua e esse é mais um 60 segundos da Levante. O que era para ser um dia negativo e começou com o Trump falando que pode tributar os carros vindo da Europa em até 25% e azedou os mercados globais, começou a melhorar ao longo do dia, quando mesmo foi para a televisão falar que era contra o aumento de juros nos Estados Unidos. Isso ajudou um pouco o dólar aqui e amenizou as quedas. Mas faltando 20 minutos para o fechamento do mercado, saiu a notícia que o centrão estaria fechando com alto. Nisso, a bolsa virou, a gente fechou em leve alta, o futuro continua subindo, o futuro sobe mais de 1% agora. Então assim, foi um movimento positivo, reduzindo o risco político. Então vamos ver se isso vai se concretizar, mas é o político fazendo preço nos mercados, como a gente vem falando nas últimas semanas. Amanhã a gente tem o IPCA15, um dado de inflação muito importante, vamos acompanhar. e vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos capítulos dos possíveis candidatos para as eleições de 2018. É isso pessoal e até mais!